O que passa, que doce a Deus no mundo A paz do Senhor queridos, um bom dia pra vocês Estamos aqui com mais um café com a missionária Norma Sonnelli Como é bom estar de volta pra falar um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo Um pouco mais de Deus para a sua vida E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem abalado os corações É a falta de esperança E eu quero trazer pra você uma palavra de esperança nesse dia Jeremias 29,11 diz assim Porque eu bensei os pensamentos que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais Tem uma outra versão que diz assim Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro Leia lá, leia lá você mesmo Abre a Bíblia É bom ler Como eu disse aqui no primeiro episódio O que nos traz a fé O que aumenta a nossa fé É a leitura É ouvir a palavra de Deus Então vai lá Abre o livro sagrado No livro do profeta Jeremias Capítulo 29,11 E veja o que fala ali sobre esperança Nós vivemos num mundo Onde estão todos perdendo a esperança em tudo Em todos e na própria vida Quantas pessoas hoje a gente vê Tirando sua própria vida Porque já não tem esperança Já não tem esperança de um mundo melhor De uma vida melhor De um dia melhor Mas se nós olharmos para nós mesmos Se nós olharmos para os homens Para a situação externa O que tem acontecido Realmente nós vamos perder a esperança O pouquinho que tivermos vai embora Mas quando a gente fita os olhos no Senhor A nossa esperança reacende Porque Deus diz nesse versículo assim Olha, eu sou quem conhece os planos Que eu tenho para vocês O meu futuro O meu dia de amanhã Não está nas minhas mãos Está nas mãos do Senhor Lembre-se que o seu amanhã O seu futuro O Senhor já está lá Então não precisa você se preocupar Descansa o teu coração Porque a nossa verdadeira esperança Está em Deus Ele promete nos abençoar E dar-nos a vida eterna Mas muitas vezes isso não basta Porque a gente está pensando no hoje No aqui No agora Mas lembre-se Deus não mente Por isso podemos esperar nele Esperança é confiar no que ainda não vemos Às vezes tudo parece cercado de lutas De problemas por todos os lados E você não consegue ver o que está adiante de você Então esperança é confiar exatamente no que ainda não vemos Muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas erradas No dinheiro No emprego Em pessoas Em nossa capacidade Nos governos humanos Então quando nós colocamos As nossas esperanças Nas coisas erradas Realmente a tendência A tendência é falharmos É não vermos O acontecimento do vindouro Mas todas essas coisas podem falhar Mas Deus nunca falha Ter esperança em Deus é colocar a nossa confiança na pessoa certa A esperança produz bons efeitos na vida Se vivemos com confiança O medo diminui Crescemos na perseverança E somos mais alegres Então o meu conselho nesse dia de hoje Pare de colocar a sua esperança Nas mãos de quem não pode fazer nada por você E comece agora a colocar a sua esperança em Deus Porque Ele sabe o seu amanhã E Ele tem um amanhã seguro para você Esse mundo a gente não encontra segurança mais em lugar algum Hoje a gente vê todo mundo falar da falta de segurança No mundo inteiro Não é apenas no Brasil Onde há tantos bandidos Tanta falta de segurança De andar nas ruas Hoje aqui na América Onde já foi um país tão seguro Nós temos medo até de irmos a um supermercado De irmos a lugar público Porque sempre aparece um louco Provocando tiroteios Matanças Então a gente não tem a nossa esperança aqui Nós vivemos aqui Mas a nossa esperança está em Deus Que nos garante uma manhã melhor Uma manhã mais segura E ainda que não seja aqui Será na nossa vida eterna que passaremos com Ele Então não perca a sua esperança Não coloque a sua esperança nas coisas erradas Nas coisas falhas desse mundo Mas coloca a tua esperança em Deus Que Ele pode e Ele tem um futuro certo para você Que Deus te abençoe E nos vemos no próximo Café com a missionária Norma Sonnelli Música Legenda Adriana Zanotto